Estamos de volta, hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde e falar em beleza ela não podia ser diferente, né? A cosmetóloga Catherine Schmidt está aqui com a gente. Se você tem algum tipo de cicatriz, nós estamos falando sobre como tirar ou pelo menos minimizar aquele efeito que te incomoda demais. E vamos falar também, ainda nesse bloco, sobre as mulheres que querem fazer a reconstrução do mamilo. Não é reconstrução através de cirurgia plástica, mas sim através da micropigmentação. É um resultado incrível, Luquinha, incrível. Perfeito, só que pergunta interessante aqui, a Cris, ela comenta que teve queloide de cesárea pela segunda vez, quer saber se tem tratamento. Primeira vez, ela comenta, que foi tratamento injetável. Isso, não é isso que eu ia dizer, não é por isso que eu falei que o tratamento ele é médico. Normalmente os tratamentos de cicatriz de queloide, eles são médicos, mas diferente se você já tenha feito o tratamento uma vez, se você sofreu o dano de novo, possivelmente você vai ter o queloide de novo, você vai ter que tratar de novo. Pode fazer sim. Ok, a Renata está na linha, quer vamos atender? Alô, boa tarde, Renata. Boa tarde. Obrigada, minha linda, por estar aqui com a gente, fica à vontade. Eu gostaria de saber a respeito de estria, a gente que tem cicatriz de estria, como que pode minimizar essas cicatrizes? A cor da sua estria está como? Branquinha, vermelhinha? Já está mais para branquinha do que vermelha. Tá bom, minha linda. A branquinha é mais antiga? A branquinha é mais antiga, a branquinha é mais antiga. A vermelhinha ainda tem um pouco de vascularização, o tratamento é mais fácil, quanto mais recente a estria, neste caso, é melhor. Eu achei engraçado ela falar a cicatriz da estria, porque ela sabe do que ela está falando, porque a estria nada mais é do que uma cicatriz mesmo. Então, o tratamento é muito parecido. Às vezes a gente utiliza recursos cosméticos maiores na estria, que não usa tanto em cicatriz, mas os dois tratamentos são muito parecidos. E dá um resultado bem interessante na estria? Dá. Então, indiferente se ela está avermelhada ou se ela está branca, a gente consegue tratamento nos dois casos. O resultado vai ser melhor se estiver avermelhada, mas no caso da estria branca, a gente pode trabalhar com o tratamento, com o agulhamento em si, né? E a gente também pode trabalhar com o pigmento, tá? Mas precisa ser muito sutil e muito suave, não pode ser nada muito invasivo. Para não aparecer nada, né? Aquela coisa assim, é natural. Exatamente. Até porque a pele, ela vai mudando de cor. Então, se você utilizar uma pigmentação muito intensa e ela tomar um sol, já vai aparecer uma mancha de novo. Entendi. Prontinho, a Jéssica de Taubaté, ela até mandou uma fotinha da cicatriz. Vou fazer a perguntinha primeiro, depois eu mostro para vocês, então, essa cicatriz. Eu estou falando que essa cicatriz incomoda muito aqui e ela quer saber o que pode fazer para tirar. Foi uma queda na quina do piso. A Jéssica de Taubaté, vou mostrar para você aqui, que ela tem... Sim. Talvez ali na mais de um mês. É, você vê que tem até uma depressão na cicatriz nela, né? É, tem um buraquinho, parece. Existem agulhamentos específicos para esse tipo de cicatriz, por exemplo, que é uma cicatriz mais espaçada do que o normal, né? A gente vai ver imagens de cicatriz bem branquinha, que é um risquinho. Essa já não. Essa já precisa de um tratamento um pouquinho mais intenso, mas tem agulhinha específica para trabalhar com isso, sim. Olha, dá para melhorar. Dá para melhorar bastante. Legal. A gente vai conferir agora uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp da Dai. Confere aí. Meu nome é Daiane, eu queria saber como eu faço para tirar a cicatriz. Olha, está vendo. Acabei de falar dessa cicatriz mesmo, que é a cicatriz branquiçadinha e fininha, que parece que foi um risco de caneta, né? Sim, sim. Essa cicatriz é a mais fácil de tratar, porque na verdade, quando a gente fala em tratamento de cicatriz, a gente fala de tratamento de textura, que seria o relevo dela, e também de coloração. Então, a gente consegue trabalhar, sim, com essa cicatriz, facinho em uma sessão. Eu até trouxe foto aqui de antes e depois de uma sessão, para você ver como dá diferença. A gente vai mostrar. Impressionante, né? Vamos entender como que é feito, então, através dessa animação, como ocorre a cicatrização da nossa pele? A gente vai soltar aqui, você pode comentando com a gente. Exatamente. Aqui a gente vê todo o sistema circulatório trabalhando, ó, sangramento. Então, sempre que tiver sangramento, você vai ter resposta cicatricial. Quando a gente usa, por exemplo, ácido, a gente trabalha só com epiderme. Isso só faz reparação tessidual. É diferente. Regeneração. Então, na parte da cicatriz, você vê, ó, todo o organismo, todas as células trabalhando para fechar. A gente tem célula de repitalização, a gente tem célula responsável por trabalhar com a parte de micro-organismos também, que têm que ser removidos. Então, na verdade, a gente tem duas correntes. Uma que quer fechar a ferida e outra que quer combater o processo inflamatório, que, na verdade, quer combater para não ter nenhum tipo de infecção no local. É bem bacana, o organismo é muito esperto. Ele sabe tudo, ele tem registros aí. Bom, a gente vai mostrar algumas fotos, né, que a Catherine mandou para a gente, eu vou pedir para ela comentar, de cicatrizes, como eram e como estão agora. Coloca aqui, Igor, por favor. Essa aqui, a gente consegue observar aqui na parte de baixo, tá vendo? Essa aqui foi uma sessão, tá? Uma sessão. Uma sessão. Olha como afinou essa parte aqui da cicatriz, tá vendo? A parte de cima aqui, afinou bastante e aqui praticamente sumiu, tá vendo? Então, dependendo de como tiver uma cicatriz mais esparça, tá vendo? Você consegue um resultado em uma sessão bem evidente. E nas cicatrizes um pouco piores, mesmo assim, a gente consegue ver tanto uma diferença de coloração quanto de extensão. Olha essa outra também. Essa, eu até estava comentando que foi, na verdade, foram remover o gesso do braço e cortaram demais. Ai! Você acredita? E ela ficou muito chateada. Que absurdo. Porque você vê que ela tem uma pele mais escura e ficou branco, parecendo um risco branco. Então, com uma sessão, a gente também consegue uma melhora. Nesse caso, não tem relevo, tá vendo? Mas tem coloração esbranquiçada. Então, a gente consegue melhorar a coloração. Essa daí? Nesse caso aqui, é essa parte aqui da areola, tá vendo? Você consegue perceber que ela teve uma cicatrização bem esparça também. Ela chega a ficar repuxada, né? E aqui, com uma sessão, você já consegue ter... Aqui você não vê o relevo, tá vendo? Olha a diferença. E aqui você vê a borda. Então, se eu fizer mais uma sessão nessa, por exemplo, a gente vai ter um resultado sensacional. E qual é o intervalo das sessões, Ketri? No mínimo, 30 dias. 30 dias. No mínimo, 30 dias. O ideal é sempre a idade da pessoa mais 10 dias, que aí você tem um padrão de segurança para você trabalhar com a regeneração, porque isso depende muito do metabolismo, né? E o nível de dor? Então, a gente pode utilizar... Não, eu já quero saber a dor. Mas é uma excelente pergunta. A gente pode utilizar o anestésico, porém, é ideal que se faça sem. Porque se você pensar, o anestésico, ele vai fazer a tua pele dormir. E o tratamento, ele quer que sua pele acorde. Então, ele fica contraproducente, mas não significa que eu não posso utilizar. Pode ser utilizado. Eu faço sem. Se a cliente não aguenta, na próxima sessão eu coloco. Ela é honesta. Sou. Eu faço sem, mas pediu, a gente põe também, né? Bom, a gente vai voltar a falar e você que, de repente, está fazendo tratamento de câncer de mama ou fez a retirada da mama, fica atento no programa, porque você vai ver o resultado de antes e depois de reconstrução. Parece que nem mexeram na mama. Mas hoje também é dia de dicas. Para você que, de repente, tem nada na geladeira, como diz o Igor, tem uma batata. O que a gente faz com uma batata? Truques de casa. No Truques de Casa de hoje, é dia de receitinha. E hoje eu vou ensinar você a fazer batata assada no micro-ondas. Super rápido, hein? Então vamos lá. Você vai pegar uma batata, de preferência que ela seja grande, um garfo e vai fazer furos em toda a sua batata, para que ela cozinhe bem no micro-ondas. Beleza, você furou toda a batata, a gente vai colocar ela num pratinho e levar no micro-ondas por oito minutos. Aí você tirou a batata do micro-ondas, a gente vai fazer um corte aqui, olha. Você vê que ela está bem murcha, viu? Vai fazer um corte no meio dela, vai abrir e vai amacetar dentro, para virar um purê. Pegue um pouco de manteiga e misture na batata. Como ela está quente, a manteiga vai derreter. Depois, tempere com sal a gosto. E recheie com requeijão, queijo ralado, tomate picado. Quem decide o recheio é você. E essa foi a dica do Truque de Casa de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Pior que deu uma faminha, viu, com esse friozinho. Olha, eu vou fazer um protesto ao vivo aqui. Faça. O Igor já prometeu, torta de limão, batata, não sei o que do brigadeiro, só promete. Foi descontado o soldexo dele. É, tudo mentira. Ah, eu vou te falar, viu, Igor? Você é danadinho mesmo, né? Mas comentar com vocês que a polícia de São Paulo identificou os dois seguranças de supermercado que apareceram numa gravação agredindo um adolescente com um chicote feito de fios elétricos. O jovem foi flagrado furtando chocolates. Um vídeo feito por um dos dois suspeitos mostra o adolescente sendo copiado com o chicote enquanto é mantido nu e também com a boca amordaçada. Eles já pediram a preventiva, a prisão deles, né? E um deles já tem passagem pela polícia. Você vê o tamanho da maldade de um cara desse que grava. Ele tortura e grava. Tem prazer nisso. Tem prazer nisso daí. É doente. Tem que mexer em código penal, tem que deixar atrás as grades. É certo roubar? Não. Mas não precisa fazer isso. É um doente, na verdade, né? Triste demais. Comentar com vocês que no próximo bloco, o Bolsonaro assinou medida provisória que prevê pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada por zika. A gente já conta pra você, mas agora é aquele momento gostoso de receber carinho. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Boa tarde.